Mais uma vez o fato se repete aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Pessoas se passando por agentes comunitários de saúde e abordando os moradores, dizendo que faz parte da saúde. Esse é um fato que já aconteceu pela segunda vez. A gente vai conversar com a Jéssica Lobac, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação e também alertar a população para não receber esses indivíduos em suas residências. Uma das minhas acessas entrou em contato comigo, que alguém estava falando que estava substituindo ela. Imediatamente eu entrei em contato com um dos nossos motoristas, fomos até o local onde eu consegui alcançar uma dessas pessoas. Chamamos a guarnição e uma delas foram detidas. Imediatamente também recebi uma outra ligação, onde a gente conseguiu um outro rapaz e também ele foi detido. Fomos até a delegacia, onde eles seriam ouvidos. Antes deles serem ouvidos, nós fomos até a residência da paciente, que para mim seria muito importante ouvi-la. E onde ela nos comunicou que realmente aconteceu o fato que bateram palma na casa dela e falou que era agente de saúde. E ela falou, não, mas a minha agente de saúde é a fulana, né, que eu não vou citar o nome. E aí ele falou assim, não, estou substituindo ela. E nisso ela falou assim, não, não estou precisando de nada, recentemente marquei uma consulta, estou aguardando, está tudo tranquilo. E assim ele insistiu e depois ele foi e seguiu. Foi nesse momento que eu já encostei, já vim e peguei o carro. Enquanto ele subia, eu consegui acompanhá-lo, ele subindo, que foi aí que a gente chamou a guarnição. E quando foi o segundo que foi abordado, que eu também estava junto, eu questionei ele, como ele estava chegando nas residências. Ele fala que está fazendo uma ação da saúde, onde essas pessoas estão vendendo os aparelhos de massagem. E eu acredito que estava até conversando com o sargento, eles estavam com a dificuldade de ser recebido nas residências. Então, seria mais fácil eles falar que era o agente comunitário de saúde, que ele está novo na área, entendeu? Mas, Jéssica, pode haver essa mudança de agente de saúde, mas, porém, ele vai comunicar às famílias antes dele deixar a área, por exemplo. Então, Mário, ontem eu estava conversando também numa entrevista e deixei bem claro. Se nós for fazer alguma mudança, uma redivisão diária, imediatamente vocês serão comunicados, onde eu vou gravar uma entrevista primeiro e nós vamos comunicar à população. Então, hoje, deixo o meu alerta para a população, se caso chegue uma pessoa diferente na sua residência, você entra em contato com o seu agente de saúde. A maioria da população, hoje, ela tem o contato do seu agente de saúde, o agente de saúde, ele passa o contato. Não é que seja obrigado eles passarem, mas a maioria deles passam. Então, eles têm aquele acesso mais fácil com o paciente. Então, imediatamente você entra em contato com o seu agente de fulano, você mudou, agora está outra pessoa no seu lugar, porque quando isso acontecer, tiver essa mudança, eu vou comunicar à população. Nós vamos para a rádio, vamos chamar a imprensa, igual vocês sempre são nossos parceiros, nós não vamos deixar a população desassistida. Também tem a questão do uniforme, o agente vai uniformizado, enfim, ele vai todo equipado. Sim, hoje o nosso agente tem o uniforme, ou é aquela camisa cinza, eu tenho um agente de saúde que usa aquela camisa branca, tem uma camisa azul também. E sem contar que nós conhecemos, eu conheço a minha agente de saúde. Hoje, quem não conhece é aquela pessoa que passou o dia inteiro fora, de casa, né? Mas assim, qualquer dúvida, qualquer suspeita, se você não tem o contato com o seu agente de saúde, você pode chamar a polícia.